salve galera voltamos aí vamos aqui saquear um pouco mais sai da área de fogo que os caras véi a restrita né temos um a frente e vamos ver que não tem nada nesse cara é isso aí minha irmã Fogo! OP! Fogo! 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 E agora, filhão? Não... queria matar ele não. Fogo! O que é esse cara ali? Isso é nosso, criança! Isso é nosso! Vamos que ele está escapando! Tragam para nós! Saqueia tudo o que não está pregado! Tô gostando disso, mano! Tô gostando disso! Tragam para nós! Fogo! Pronto para atirar, Capitão! Fogo! Parece feio! Arriar todas as velas! Olha o sobrevivente aí! Boa! Chega de moleza! Firmai-vos! Soltar velas, mestras! Vamos! Toda vela! Temos ali um sobrevivente ali! Soltar velas! Cada pedacinho de pato ao vento! Esse morro, Capitão! Arriar sobre joanetes e gaves! Elevar aos mastros e soltar os sobrejoanetes! Subias aos mastros! Arriar velas! Sai os punhos de velas! Soltar velas! Soltar velas! Fogo! Fogo! E sai os punhos de velas! Soltar velas, mestras! Soltar todas! Partimos! Soltar todas, rapazes! Vamos voltar para casa agora! Vendeu o tesouro! Fogo! Fogo! Encurtar velas! Encurtar velas! Sai da ventania! Sem poder à metra da proa, estar as gaves! Fogo! Lá senhor, um bom disparo deixaria cor- Fogo! Aguardando o ordem! Mais velas! A toda vela! As favelas, em cheias de vento! Tirar as merdas do vento! Opa, suca! Vamos buscar. Recolher todas! Punhos de vela prontos! Pegai o vento! A toda vela! Ele aguenta! A toda vela, soltar todas! Arrinha sobre joanetes e garves! Recarregar! Não errarei o próximo! Fogo! Aquele é seu ponto mais fraco, capitão! Pronto para atirar, capitão! Mais uma, né? Arrastai-os para a morte! Eu quero esse navinho! Vem lá! Vem, vamo! Vem, vamo! 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 Ajuda esse infeliz que foram aos pés e não estão bem! Tá lá, mané! Mais um, filhão! Vamos retornar para casa! Madeira e açúcar, mano! Ah, mano! Isso vicia! Segure-vos aí, venha! Vem! Vem! Vamos retornar para casa! Isso vicia, mano! Já tem uma parada para mim comprar o casco intermediário, mas... Cada pedacinho de pato ao vento! Mais velas! Eu quero mais velas! Vamos lá! Essa aqui é a última aqui! Madeira e açúcar! Vambora! Aquele que eu quero! Tchau! 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 O vento não, filha da mãe, droga mano. Droga, mano, como atingido, bora reforçar o navio, ponte volta, canção porra. O vento não quer cantar por quê? Estou triste, eu quero canção. Boa, essa eu quero. O vento não quer cantar por quê? Fogo! Fogo! Pronto para atirar, senhor. Ele é vulnerável ali, capitão. Fogo! Queres nadar um pouco, é? Ele está fugindo. Fogo! Com a próxima salva, vamos ao fundo, capitão. Fogo! Cuidado! Porra, não deu certo, mano. Caraca, velho. Tinha três ali, só queria pegar uma. Eu sou malandro, eu ando de um grupo. Hoje foi um bom saco, Kenway. Mais meia duzentos de ataques deste porte estarás garantido por um ano. Agora, vamos vender esta carta e colocar algumas puxingangas no teu graga. Dane-se o ano. Estou atrás de um navio que vai me garantir pela vida inteira. E então serei o rei das índios ocidentais. Viemos para Nassau para ficarmos longe dos ditos reis. Bom, ainda assim serei um homem de posse e de palavra. Por Deus, rapaz, largai-me esse sonho. Nassau é o lugar para se estar, não a Inglaterra. Sonhas com a suerte grande? Um navio tão cheio de ouro e prata que tu simplesmente divides e volta para casa? Claro, mas só até nas sonhas. Todo homem sonha em encontrar luzes de baús sem dono. Mas eles são tão raros quanto o rei ou anéis. Luchando à frente, senhor. Preparai-vos, trazei tudo. Capitão Kenway. Vamos equipar o nosso barco. Necesita algo? Vai necessitar algo, lógico. Primeiro eu vou vender aqui, filhão. Comprar. Priorias do Gralha. Aparência do Gralha. Munição. Priorias, né? Armadura de casco. Cão lateral. Cão de perseguição. Força de... Do Ariete. Força de bala de canhão. Morteiro. Morteiro. Caralho, é até morteiro, filh. Porra. O bagulho vai ficar o asco quando tiver tudo no máximo, hein. Arpão. Primeiro vamos com... Armadura. Caraca, meu irmão. Você é louco, meu irmão. Comecem as obras, Marcelo. Então, tá lá. Galerinha, fechando por aqui. Muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like. Deixar nos comentários se você está achando detonado aí. Lembrando que temos detonado novo no canal também. Então, dá aquela checada na playlist. Estamos juntos. Então, próximo vídeo. Valeu. Deixa o like aí. E não esqueça de comentar. Também não esqueça de comentar, né. Fui.